Logo depois que setembro se despede do norte, depois de ter derramado sobre o povo suas floradas de felizes expectativas, eis que outubro chega trazendo em seus altares a doce mãe de Nazaré. Ela que vem com suas mãos maternas, prontas para abordar as almas paraenses de alegrias e esperanças. Quando a vida faz nascer o mês de outubro, eu descubro uma graça bem maior que me faz voltar no tempo e ser menino e ao som do sim ver a vida amanhecer Ver o povo em procissão tomando as ruas Anunciando que é sírio outra vez Que a rainha da Amazônia vem chegando Vem navegando pelas ruas de Belém Horda que avança, o corpo cansa, só pra alma descansar E o meu olhar chorando ao ver o teu olhar em mim Tão pequenina na berninda Seguis a recolher Flores e amores que o teu povo quer te dar Ó Virgem Santa, ó Virgem Santa, teu povo canta Senhora de Nazaré Tu és rainha e tens no manto As cores do açaí Soberana e tão humana Tão mulher, tão mãe de Deus Nossa raça, nosso sangue Descendência que acolheu O mistério encarnado Continua se revelando E por isso hoje é sírio Outra vez Ó Virgem Santa, teu povo canta Senhora de Nazaré Tu és rainha e tens no manto As cores do açaí As cores do açaí Ó Virgem Santa, teu povo canta Senhora de Nazaré Tu és rainha e tens no manto As cores do açaí As cores do açaí Quando a vida faz nascer o mês de outubro